Olá pessoal, me chamo Marcos Barão e eu vou representar a juventude brasileira no Fórum Jovem da ONU em Nova Iorque nos dias 1º e 2º de fevereiro desse ano. E lá a gente vai falar sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável pode parecer uma coisa muito distante da nossa realidade, mas na verdade desenvolvimento sustentável é a gente falar da nossa rua, da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa família, de trabalho, de emprego. É a gente falar da nossa vida e do futuro que a gente quer para a nossa vida, para o nosso país e para o nosso mundo. E por que eu acho que isso vale a pena? Porque toda mudança positiva que eu já vi, ou que eu ouvi falar de ter acontecido na história da humanidade foi realizada por uma geração que era inconformada com a sua realidade, que teve a coragem de sonhar, mas principalmente a ousadia de agir. Então não são os que já foram nem quem está por vir, somos nós e é um chamado para a nossa geração. Se você quer fazer parte disso com a gente hoje e agora, eu te faço um convite para você entrar no Espaço ODS com a gente e ajudar a construir um mundo que vive pelo desenvolvimento sustentável. Valeu, pessoal!